E aí, galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais uma nova série do canal. Dessa vez o nome da série é Minecraft Nas Nuvens. Uhuuu! Bom, é o seguinte, essa é uma nova série do canal e eu quero trazer o deletinho em breve. Mas calma, eu já falo sobre. Por enquanto, vamos pegar essas madeiras aqui que eu quero falar com vocês sobre o modpack. Essa é uma nova série, modpack, pelo seguinte motivo. Eu queria fazer a primeira série lá de Skyblock e eu até fiz ela. Eu ainda tá rolando aí no canal, porém, eu não sabia nada sobre mods. Agora eu sei um pouquinho mais. Tô sabendo. Então, eu acho que essa série pode ficar muito mais legal. E eu quero fazer um jogo ao modpack diferente. Bom, o modpack que eu escolhi é o Sky Odyssey. E dizem que é um modpack muito bom. Então, esse é um dos motivos de estar escolhendo ele. E uma das coisas legais dele é que dá pra jogar em dois. Sim, dá pra jogar com algum amigo. No caso, eu quero fazer com o... Ah, é, né? Mas eu nem falei, né? Eu não sei se vocês querem que essa série colhe no canal. Então, é o seguinte, se vocês querem mais episódios dessa série... Ah, ah, ah. Se essa série for rolar, vai ter muitos episódios na semana. Então, se vocês querem ela, eu quero ver 3 mil likes nesse vídeo, tá bom? Então, deixem o like aí e eu quero ver todo mundo comentando Greg. Que é o nome da nossa galinha aqui, do nosso galo. Se tiver pelo menos 300 comentários falando Greg, eu vou trazer o DELATIO aqui com vocês, tá bom? Uma coisa que é bem legal desse modpack é que ele tem alguns tipos de missões. No caso, aqui no modpack é chamado de quest. Cada missão, a gente ganha um bônus. E tipo, a gente tem... Cadê aqui, ó? A gente tem um shopping no qual a gente pode comprar as coisas. Exemplo. A gente pode comprar essa armadura aqui de Void, que eu não sei nem pra que que serve. Ou essa armadura de Quantum aqui do Industrial Craft. Ou até, se a gente quiser, a gente pode comprar uma vara de teleporte, que eu não sei nem pra que que serve. Não, eu sei que é pra teleportar, né? Mas não sei como que usa. Porque ela tá descarregada aqui, né? Tem que carregar. Acho que vocês entenderam, né? Vou... Sem falar das coisas mágicas, das coisas de ovos de galinhas, das coisas de itens criativos. Um exemplo bom de item criativo é esse Watering Cane. É, basicamente, ela é uma daquelas jaz que a gente usa de água pra regar. Mas como ele é criativo, ele dura infinitamente. E basicamente, eu só tô poupando o trabalho de vir aqui e pegar água toda hora. Então, tem algumas coisas que são legais de comprar aqui. Sem falar que dá pra gente até comprar Angel Ring pra voar. E olha quantos rings tem, galera. Eu não quero nem ver. O que que é isso aqui, ó? Dá pra comprar um imã. Tá. Para, senão eu vou ficar louco aqui olhando. Sem falar dos minérios. O legal desse modpack que eu escolhi ele, é porque ele tem muita coisa pra gente fazer. E a primeira é começar por uma quest aqui, ó. Que a gente já deve ter feito pelo jeito, ó. Ó, tem várias missões. Tem desde o Minecraft, até peguei energia com o EMC, que eu já vou falar sobre. Ou coisa de upgrade, coisa de galinha, coisa de ferramenta, de magia, de armazenamento. De mais energia, de coisas técnicas, tipo, coisas de matar monstros. De coisas de líquidos, de armadura, de tecnologia. Do Draconic, que é o mod lá do The End. De coisas sobre guardar líquidos. Esse daqui é sobre falar o que a gente já completou tudo. E esse daqui que eu não... É o que é o final. Daqui pra cá, eu não imagino o que que é. Então, é muita coisa nova. Mas calma, vamos desde o início. A primeira quest é pegar madeira e uma sapling. A gente tem uma madeira aqui, ó, e uma sapling. E a gente ganha como recompensa entre 350 moedas a 450. Tá bom, vamos pegar aqui. Eu chuto que vai vir 351. Uh, 379. Tá bom. Ó, a gente ganhou um pouquinho de dinheiro. Então, se a gente quisesse, exemplo, vir no shopping aqui, a gente podia comprar... Não sei. Podia comprar níquel aqui, por exemplo. Então, a gente pode usar o dinheiro pra comprar as coisas. Mas eu acho que esse dinheiro deve ter alguma atividade agora, então eu não vou usar ele. Por falar nisso, eu vou plantar a árvore. Deixa eu ver se ele tem o negocinho do shift. Tem o negocinho do shift. Legal. Ah... Meu Deus do céu. Será que tem aspas clica aqui? Tem aspas clica. Beleza. Beleza. Aqui, aspas clica também. Nossa, ele nem pega tudo. Ele é tão grande que essa árvore é. Olha isso. Meu Deus, eu peguei a maior árvore do mundo. Pera aí, deixa eu ver aqui, ó. Aspas clica. Tá, ó. E nessa árvore aqui, nessa brincadeira, a gente tem 20 séples e um pack de madeira já praticamente. Nossa, tamo feito. A gente fez a primeira quest, que era fazer... Pegar madeira, né, basicamente. A segunda, já é fazer um storage. Que é um esquema de baú. Com ela, a gente vai ganhar um stone transmutation table. Então, uma mesa de transmutação de pedra e dinheiro. A mesma quantidade. Então, pra gente fazer essa missão, a gente tem que fazer um drawer. Tá bom. Então, vamos escrever aqui, ó. Basic drawer. O basic drawer se faz com um baú e seis madeiras. Ah, não é tão difícil, não. Opa, o que que é isso daqui? Ah, chicken manure. Verdade. As nossas galinhas dropam esse cocôzinho aqui delas. E esse cocôzinho dá pra fazer uma coisa bem legal. Mas calma, senão a gente vai ficar muita coisa na cabeça. Vamos começar a fazer nossa crafting table. Fiz duas. Vamos colocar... Aqui, pode ser. Vamos fazer um baú. E fazer com o baú, colocar as madeiras aqui. Bom, temos nosso basic drawer. Ó, guiamos a missão. Tá, deixa eu ver como que funciona ele. Tá, eu só posso guardar um tipo de item nele. Então, vamos supor que eu vá deixar as galinhas gerando ovos automaticamente. Eu posso colocar pra guardar aqui. Eu acho que seria uma boa. Tá bom, agora vamos pegar nossa recompensa, que a gente não é bobo nem nada. Tá, o nosso dinheiro. Guiamos 402. Nossa, uma quantidade boa, legal. Podia vir até 450, tá ótimo. E a nossa stone transmutation table. Antes de eu colocar ela no chão, deixa eu fazer um teste. Ah, não tem o mod de carry on? Não. Então a gente tem nossa mesa de transmutação de pedra. Eu espero que dê pra quebrar ela, caso a gente não queira mudar de lugar. E vou colocá-la aqui, pronto. A parte legal dessa mesa de transmutação, pra quem não sabe, é o famoso EMC. Bom, cada item tem seu próprio EMC. Exemplo, uma madeira tem 8. Uma madeira bruta tem 32. Por quê? Porque uma madeira bruta me dá 4 madeiras dessas. Então, ó, ó. 4 madeiras dessas daqui vale uma dessa, não é? Porque, ó, uma aqui dessa deu 4. Então, ó. 8 mais 8, 16. Mais 8, 24. Mais 8, 32. E 32 é o valor dessa. Então, basicamente, eu posso trocar uma coisa pela coisa do mesmo valor. Não, eu não entendi, mas tô compreendendo. Porém, eu já tenho que ter tido a coisa alguma vez na vida. Seguindo essa lógica, se eu colocar a nossa madeira aqui, ela tá salva. E eu colocar essa outra madeira aqui, ela também tá salva. E se eu colocar a nossa sapling aqui, ela também tá salva. E o cocôzinho também. Assim como a maçã, o ovo, a crafting table. Pronto. A gente colocou todos os nossos itens. Aqui também serve como um baú, se parar pra pensar, né? E tem páginas, olha aqui. Como aqui serve como um baúzinho, ele guarda em energia. Então, se eu quiser, eu posso pegar 92 ovos. Ou 371 adubo. Vamos chamar de adubo. Enfim, por enquanto, a gente não vai pegar nada. Se eu for pegar um pouquinho de maçã, caso você sinta fome. A próxima coisa que a gente pode fazer da quest é um Beast Coin Miner. Por quê? Porque ele é uma mineradora de coins, basicamente. Pelo jeito que a gente tá vendo aqui no jogo, a gente sempre vai precisar de dinheiro. Então, vamos ver como a gente consegue isso. Tá, temos aqui o nosso Beast Coin Miner. E pra craftar ele... Ah, beleza. Pra conseguir o Beast Coin Miner, a gente só pode ir comprando lá no shopping. Então, vamos tentar comprar ele. Vamos ver se a gente tem como. Tá, o Coin Miner custa 500 moedas. Eu tenho 700. Vamos comprar um. Veio, beleza. Ó, fizemos a missão. E a nossa recompensa vai ser de 500 a 1.000 moedas, né? Eu chuto que vai vir 700. Uh, quase. Chegamos perto. Beleza, vamos pegar os cocôs aqui da galinha. Bom, deixa eu ver como funciona aqui o nosso Coin Miner. Ah, beleza. A gente tem uma mineradora de moedas. Porém, pra usar ela, a gente precisa de energia, que é um FE. A gente não tem energia ainda. Então, a gente vai deixar isso pra outro episódio junto com o Deletinho, ok? Por agora, eu queria começar a evoluir o nosso galo. Bom, pra quem não sabe, a gente pode usar a galinha pra conseguir minérios e outras coisas. Porém, só essa galinha aqui, por si, ela não vai dar nada que a gente precise. Então, a gente precisa fazer o galo juntar com a galinha. Cadê? Ué, nossa, sumiu. Precisa fazer o galo juntar com a galinha pra fazer mais galinhas, beleza? Então, o Greg vai ser o pai e a Wendy vai ser a mãe. Pra gente fazer o Greg crescer e querer alimentar, a gente precisa encher ele com algum tipo de combustível. Bom, vale combinar que a gente sabe que galinha gosta de semente. E olha que legal o que acontece se a gente coloca esse adubo no chão. Ele funciona igual o Bonnie Mill. Então, vamos sair quebrando ele aqui. Olha, não veio nenhuma semente. E agora, a gente tem que quebrar até vir uma semente. Pelo jeito, a gente tá com muito azar. Tá, eu peguei 16 adubos aqui da nossa mesa de transmutação. Olha um ovo aqui. Vamos colocar aqui pra ver se agora vem uma semente. Opa, olha ali, olha, vem uma semente. Como vocês podem ver, a gente pegou a nossa primeira semente. Ela tem o valor de 16 EMC. Bom, eu posso duplicá-la aqui com o EMC, mas não vai adiantar, porque eu preciso de trigo, acredito eu. Bom, pera, vamos ver se tá com semente. Ó, Greg, eu vou te dar 19 sementes. Será que ele pega assim? Não, tem que ser assim, tá. Ó, Greg, faz um bom trabalho aí, hein. Vamos colocar uma, será que vai? Tá, coloquei 15, tá enchendo? Falta mais? Tá, vou colocar mais 8, hein, Greg. Foi. Tá, encheu. E agora, o que o Greg faz? Eu também vou dar uma semente pra galinha pra ver se acontece alguma coisa. Beleza, não aconteceu nada. Mas não tem problema. Por enquanto, a gente precisa de outra coisa. Olhando as nossas próximas quests, a gente pode ver que a gente tem que fazer um Atomic Reconstructor, que obviamente a gente não tem como fazer ainda. Uma Craft Table de Marmory, que a gente também não tem como fazer ainda. Mais um Chicken Breeder. Isso a gente tem como fazer. E o Chicken Breeder, obviamente, é pra mexer com as galinhas. Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa daí com esse menininho Greg aqui, que não quer fazer as coisas que a gente quer. Tá, o Chicken Breeder é bem facinho de fazer até. Eu preciso de uma semente, que eu já tenho. Eu preciso de cinco madeiras de algum tipo qualquer, que eu também tiver. E de três blocos de trigo. Aí que tá o problema. Bom, foi por isso que eu peguei essas madeiras aqui. Porque eu vou fazer uns gravetinhos aqui. Vou fazer uma enxadinha aqui. Beleza? Guarda aí o que sobrou. E a partir daqui, eu vou começar a espalhar trigo. Opa, opa, opa. Saiu o coração deles. Saiu o coração deles. Gerou um ovo. Esse ovo tá diferente do normal. Deixa eu clicar no Greg pra ver como que ele tá. Ó, esvaziou, esvaziou. Some de novo. Come aí de novo. Beleza, já plantamos bastante aqui. E uma coisa que eu consegui perceber, que foi por muita sorte. É que esse adubo funciona igualzinho o Bonnie Mill. Então, eu posso vir nele aqui e colocar nos trigos. Eu cresci todos um pouco pra ir um pouco mais rápido o processo. E agora eu vou focar todos os meus adubos só nesse daqui. Pronto. A gente já tem nove. Com esses nove, a gente vai primeiro, vai deixar um separado pra aprender a fazer trigo. Vai vir aqui, vai fazer um bloco de trigo. Vai aprender a fazer um bloco de trigo. E vai pegar três blocos de trigo. Pronto. Com esses três blocos de trigo, a gente vai aproveitar, pegar cinco madeiras. E fazer o nosso Chicken Breeder, ó. Pronto. Chicken Breeder feito. Peguei aqui nossos dinheirinhos. Eu chuto que vai vir, ó. Entre 250 e 450. Eu tô sentindo o cheirinho de 375. Ô, louco. 4, 4, 4. Nossa, veio muito. Tá bom. Então, ó. Veja bem. A gente já tem uma plantação de trigo que vai crescer. Vai ajudar a gente a conseguir mais EMC. E mais comida também futuramente, caso a gente não queira mais plantar árvore. A gente alimentou o Greg pra ele fazer mais ovos junto com a Wendy. E a gente tem o nosso Chicken Breeder. Bom, vamos usar ele pra começar a mexer com as galinhas. Eu quero colocar ele aqui. Agora, é só a gente começar a usar as galinhas. E ver se a gente consegue fazer uma galinha de minério ainda hoje. Mas se vocês querem isso, eu preciso que vocês deixem os 3 mil likes nesse vídeo. E comentem Greg, caso vocês queiram delete aqui na série. Porque o episódio de hoje já tá bom. Já fizemos muita coisa. Eu tenho que ver se vocês vão gostar da série pra ver se eu continuo fazendo. Então é nóis. Falou e tchau.